O Mantequeira não pode mais perder na A3 do Campeonato Paulista. Em caso de derrota da Laranja Mecânica e vitória ou empate da Olimpia São Paulo, o clube é matematicamente rebaixado a segundona. Em jogo de vida ou morte, o time de Guaratinguetá entra em campo neste domingo, 11 contra o Barretos, às 10h, no estádio do Fortaleza, fora de casa. A equipe de Guaratinguetá soma 10 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias, em 15 partidas disputadas na competição. Há 6 jogos sem saber o que é vencer, o Mantequeira vive uma situação muito complicada no torneio. O time entra em campo precisando dos 3 pontos, se sair derrotado e o Olimpia São Paulo, primeiro time fora da zona do rebaixamento, vencer ou empatar sua partida. A Laranja Mecânica é rebaixada para a segunda divisão, já que a equipe não conseguiria alcançar a pontuação de no mínimo 17 pontos para se livrar da degola. Mantequeira terá duelo decisivos na segundona. Foto, divulgação, Mantequeira, para o presidente do clube, Dado Oliveira, não há pressão na equipe, apesar das grandes chances de rebaixamento. Não tem pressão, a gente trabalha com todas as possibilidades, a gente não tem essa, para nós é trabalho, a nossa proposta não muda, muito menos a nossa filosofia. Não há do que reclamar, eu estou no futebol pois que quero, eu faço por amor, por paixão. Não tem pressão, vamos jogar independente do que aconteça, disse Dado, o adversário da tarde está em situação oposta à da Laranja Mecânica. O Barretos ocupa o quinto lugar na tabela, com 27 pontos, e vai garantido sua vaga para a próxima fase da competição. Nas últimas cinco partidas, o Touro do Vale teve três vitórias e dois empates. O último resultado positivo do Barretos foi em cima do Rio Branco, São Paulo, por 3 a 1, fora de casa, na quarta-feira passada, 7. A técnica Neumara Alves deve escalar para a partida Pedrão, Kaká, Léo Turbo, Álvaro e Luciano Pitty, Joni, Alex Kleber, Paulinho e Danilo Pedrinho e Nicolas Gabriel, mesma formação das partidas anteriores. A técnica Neumara Alves deve escalar para a partida Pedrinho e Danilo 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 Pedrinho.